Pavilhão da Morte? Mais um detento morre dentro do presídio de São Cristóvão. Desta vez foi o Marcos José Lima Queiroz, de 24 anos. E um detalhe, viu? No mesmo pavilhão onde foi morto o Wesley Santos, irmão do vereador Anderson de Tuca. É o pavilhão 3. Qual é o mistério? O que está acontecendo na Secretaria de Segurança Pública? Daqui a pouco eu trago a atualização deste caso, tá certo? Virou pra cá. E a gente já começa falando deste assunto, viu? Deste pavilhão da morte, meu amigo. Porque um dia é um, outro dia é outro. Quem vai trazer os detalhes agora aqui pra gente no BG Manhã é o Cláudio Rocha, que foi ao Instituto Médico Legal em busca das informações e coloca no ar. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, a confusão aconteceu no pavilhão 3 e envolveu dois detentos. Um deles foi identificado como Marcos José Lima Queiroz, de 24 anos. Ele não resistiu e foi encaminhado ao IML. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa é quem vai ficar responsável pelas investigações. Eu lembro que na tarde da última quarta-feira, dois detentos se envolveram em uma confusão também no pavilhão 3. Um deles, o Wesley Santos Silva, de 33 anos, acabou morrendo. Ele era irmão do vereador por Aracaju, Anderson de Tuca. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Cláudio. É o pavilhão da morte, né? Assim como o Cláudio citou agora na quarta-feira, né? Que foi morto aí no mesmo pavilhão o Wesley dos Santos, de 33 anos. Aqui, fala...